O procurador-geral de justiça José Antônio Borges vai prestar esclarecimento aos deputados estaduais hoje terça-feira sobre o suposto envolvimento de membros do Ministério Público Estadual no esquema conhecido como Grã-Polândia Pantaneira. O convite para que Borges vá até a Assembleia foi feito pela deputada Janaína Riva do MDB, uma das pessoas interceptadas ilegalmente no esquema logo após o reinterrogatório dos coronéis Zaqueu Barbosa e Evandro Lesco. De acordo com a parlamentar, a reunião vai contar com a presença de outros deputados e vai ocorrer de portas fechadas hoje a partir das 15h30 no Colégio de Líderes. Nesse acompanhamento aí nas investigações lá no Ministério Público, eu tenho outro fato aí também que me traz uma certa preocupação até pelas notícias que já foram veiculadas na imprensa inteira. Por exemplo, eu já li aí, não foi uma, foi mais de uma notícia, de que olha, o advogado de fulano de tal vai entrar na justiça para tentar cancelar a operação que enquadrou o cliente dele. Então, é preciso ter muito cuidado, né, nesse tipo de trabalho. O doutor Turin colocou isso aí, que já são 14 advogados que estão falando que vão pedir a anulação de 14 operações. ele acha que não vai anular coisa nenhuma, mas, assim, então ele defende. Por que nós vamos trazer a OAB aqui? Para quê? Para fortalecer o lado dos clientes, dos advogados da OAB? Então, tem esse questionamento que parece ter uma certa lógica, né? Agora, o seguinte, a Nayara começou a notícia aqui, dando aqui a posição aí da deputada Janaína, né, sobre essa questão da CPI, que ela não quer CPI para inglês ver, né, e aí tem alguns questionamentos que ela faz aqui que são extremamente interessantes. Ela colocou, olha, a gente não quer que o MPE não haja diferente com a Assembleia Legislativa, mas que ele haja igual dentro da instituição, porque senão fica muito ruim. Você usa uma regra diferente com o poder e com a instituição se resguarda. O que está sendo adotado? Os promotores que estão sendo citados, como fica a situação deles? É isso que a gente quer saber, declara a deputada Janaína Riva, do MDB. O Ministério Público, neste momento, precisa de outras instituições. A OAB ficou um tempão perturbando o Ministério Público para acompanhar. Eu acho que, neste momento, não é a OAB quem tem necessidade de acompanhar a fiscalização do Ministério Público. É o Ministério Público que tem a necessidade de que a OAB acompanhe. Porque o doutor Turim está absolutamente correto. Nós não podemos deslustrar a instituição. Até porque, veja bem, o Cabo Géus fala o seguinte, eu trabalhei com 20 promotores, dos quais 6 ajudaram no episódio da Grã-Polândia. Então, não é um ataque contra a instituição. Ele deu nomes e esses nomes podem, sim, ser investigados. Legenda Adriana Zanotto